Vale a pena estudar um material digital, um e-book, por exemplo? Bom, eu nunca estudei por e-book, sempre fui mais fã de estudar por livro físico, de ter contato com o livro, mas isso não é uma proibição e nem é algo que eu posso dizer para você que tem algum estudo científico que fala que o livro é mais eficiente que o e-book. O que eu te recomendo é que se você for estudar por um e-book, você não estude no computador, porque ali pode ter muita distração. Por exemplo, você pode ter o navegador aberto, o seu Facebook está aberto ali do lado, ou então está olhando o seu celular e o Instagram com toda hora notificação, eu sei que isso acontece muito, então evita fazer isso. E o mais aconselhável aqui é você usar um tablet que esteja no modo avião para você não receber nenhuma notificação, ou então esses e-readers que tem hoje em dia, que tem alguns que são próprios para ler o PDF, e aí eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Mas fica muito ao seu critério. E você? Você gosta de estudar por papel ou você gosta de estudar por e-book? Deixe aqui embaixo seu comentário. E vamos juntos buscar sua aprovação. Valeu!